O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, classificou como destrutiva uma proposta de paz no país, em guerra com a Rússia, que foi sugerida pelo Brasil e pela China. Américo Martins, proposta de paz feita pela China, pelo Brasil e Volodymyr Zelensky, dizendo que isso pode ser destrutivo. Nos explique, por favor. Bom dia. Olá, Elisa. Muito bom dia para você e para todo mundo que nos acompanha aqui no live. O Brasil e a China, de fato, fizeram uma proposta conjunta em maio deste ano, assinaram essa proposta para uma negociação para o fim da guerra. Essa proposta falava em congelar a linha de frente, ou seja, interromper os ataques de lado a lado na posição em que os dois lados se encontram. Também uma ajuda humanitária muito maior para os territórios ocupados e a criação de uma espécie de cúpula da paz envolvendo todos os lados do conflito, ou seja, Rússia, Ucrânia e outros países que eventualmente possam ter interesse ou estejam envolvidos de alguma forma indiretamente na guerra. A Ucrânia sempre rejeitou essa proposta. O presidente Volodymyr Zelensky já falou várias vezes contra essa proposta, em especial por esse primeiro ponto, o de congelar a linha de frente. Isso significaria, segundo a interpretação dos ucranianos, uma vitória da Rússia, porque consolidaria ali o domínio dos russos em cerca de 20% do território ucraniano, que neste momento é uma área ocupada pelos militares russos. Nessa nova entrevista ao portal Metrópole, o presidente Zelensky voltou mais uma vez a renovar essas críticas. Ele disse, inclusive, que o governo da Ucrânia não é tolo. Ele acredita que Brasil e China discutiram antecipadamente essa proposta, essa proposta sino-brasileira, com o governo russo, o presidente Vladimir Putin. E um dos pontos que irritou muito Zelensky foi uma declaração, no início desta semana, do próprio Putin, de que Brasil, Índia e China poderiam ser, sim, países que poderiam mediar o conflito. Agora, uma última informação, Elisa. Eu apurei agora há pouquinho com uma fonte diplomática que acompanha muito de perto essas negociações, uma fonte diplomática brasileira, que negou veementemente que o Brasil e a China tenham discutido essa proposta com o governo russo. Essa fonte, que pediu o anonimato, também disse que os ucranianos criticam exatamente o que eles fazem, que é reuniões de cúpulas sem a presença do outro lado. Elisa. Américo Martins, então, a sua fonte negou que isso tenha havido? Sim, eles confirmam, obviamente, essa proposta de paz do Brasil e da China, isso é documentado, é uma posição oficial do governo brasileiro e do governo chinês, mas eles negam que tenha tido qualquer tipo de conversa antecipada com os russos. E dizem que o Brasil continua firme na sua proposta de mediar, eventualmente, o conflito, se assim for o caso. E que a melhor proposta seria justamente essa de Brasil e China. Uma última coisa também, Elisa. Neste momento, nesta semana, o embaixador Celso Amorim, que é o assessor especial de relações internacionais do presidente Lula, passou pela Rússia e teve reuniões com os russos, chineses, indianos e outros, porque ele participou de uma reunião de todos os assessores especiais de relações internacionais de segurança do grupo dos BRICS. Lembrando que Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e alguns outros países fazem parte desse grupo. Américo Martins trazendo, então, toda a notícia, mais os acréscimos do que ele mesmo apurou, norteando a gente sobre o que tem havido na Ucrânia, na Rússia e de que maneira o Brasil e a China entram nessa história.